Olá galera, beleza? Estou aqui para trazer hoje para vocês aí no canal O PES 2016 MyClub Ou instalei Macete de outras contas, né? Estava de graça e eu resolvi baixar e parece que O bagulho é jogo completo, né? Mas não é o PES 2016 completo, mas é o MyClub completo Estamos aqui no Vezescom, online E... Eu tinha meu Flamengo Só que... Eu que montei meu time Eu não... Nossa, Flamengo vs Bayern de Munique Beleza Eu vou jogar de vermelho Se eu joga de branco Eu joga de branco aí, Berg Bom, eu contratei o Algoeiro para o meu time, né? Não tinha nem Mar nem Messi, então eu contratei o Algoeiro 22 GB Esse joguinho aqui Parece que é o jogo completo, né? Tem até narração E português portugal, mas vamos lá, né? Olá, baliza! Eu toco na boeira ali já Nossa, caramba, eu toco na boeira ali Ih, diante a bola já era Nossa Contou um golaço Uuuuuh Quase vai no remate, hein? Quase Meu time tá todo descompleto Tá todo estranho meu time É porque tu começa com um time bem baixo E aí só Se você só pode contratar um, melhor Aí eu contratei o Algoeiro, né? E o cara joga bem demais Eu vou tomar esse gol Também 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 Tomei gol Obrigado gol Obrigado por ter visto Obrigado 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Nelco nem corre Peraí Ih Não dá pra agitar a coisa Não dá pra agitar a coisa Não dá pra agitar Não dá pra agitar Não dá pra agitar a agitar Fica rápida Boa Lá Acabou Eles conseguiram fazer o bolo do empate. Ó o cruzamento. Fui lá embaixo. Assim é o melhor de ver. Acho que lá embaixo com a bola. A bola não saiu. Agora eu fui lá para deixar a cabeça. Talvez não dê tempo de amastar tudo, galera. Mas aí foi o primeiro termo mesmo. Eu estou ganhando ponto ali. Tem um brazado mesmo. 15 minutos na primeira parte. 15 minutos. Também um macanetinho ali. O cara já tem Grouch Bale. O time dele já. Vez de Vick. Este cruzamento foi uma prenda para o adversário. Eu acho que o resto é tudo... É, o resto é tudo igual meu. Mas até o goleiro meu é igual dele. Mas ele contratou o Grouch Bale. Eu contratei o goleiro. Por cima do goleiro. A goleiro. A goleiro. A goleiro. E voltam a estar na frente da partida. A goleiro esteve muito bem no remate. Mas o passe foi meio bom. Foi ele que abriu o espaço na liga defensiva. O goleiro separa as duas equipas. Apareceu na melhor altura para desfazer o empate. A goleiro. Ui. É perigo. Olha lá mesmo, galera. Não sei o que é na hora. Adolfazzi. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Adolfazzi. Aguero com a bola. Ah, que robótica se mudei. Eita! Só tá feio ali. É lançamento do vinho lateral Isola o colega com este passe Vai Berg, corre Hum, merda O cara é bom O computador, sei lá que está vindo comigo Parece ser online isso aqui Toma Ah, caralho Que parola Chuta pro gol, o moleque está lá na... Puta que pariu A bola sai do vídeo do jogo Boa Vai que atua Não está impedido Perdido Só vou gravar o primeiro tempo para vocês aí galera A pessoa que estiver assistindo esse vídeo até o final E acabou galera o primeiro tempo Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário Se inscreva no canal para receber novos vídeos E... Comenta aí se tem alguma dúvida Vou ficando por aqui Valeu Falou